A Receita Federal já recebeu mais de 2 milhões e 200 mil declarações do Imposto de Renda. O último balanço foi divulgado ontem. O prazo de entrega termina em 30 de abril e são esperadas 27 milhões e 500 mil declarações. Este ano, uma das novidades é a possibilidade do contribuinte salvar o arquivo da declaração e recuperá-lo em outro dispositivo num segundo momento. Para mais informações, acesse o site da Receita Federal.